O isolamento social afastou as pessoas, mas a Shirley entende que a caminhada da vida continua. Por isso, ela decidiu se aproximar da humanidade de outra forma. E aí vieram muitas reflexões. Faça para o próximo tudo o que você gostaria que fizessem para você. Gente, nesse momento, o que a gente mais está precisando é uma calenta, uma palavra de carinho. E a gente tem o hábito de esperar muito que os outros façam para a gente. Mas por que a gente não pode começar fazendo para o próximo? Então eu acho que é a lei do retorno. Se nós fazemos o bem, o bem volta para nós também. A árvore da poesia. A Shirley preenche essa natureza com mensagens de otimismo. Escreve em casa e depois pendura os bilhetinhos nos galhos das árvores. Assim, ao ar livre nos parques de Goiânia. Palavras ao vento para qualquer um buscar inspiração. Há dois meses, ela fica madrugadas pensando nas frases para despertar só coisas boas. Eu busco um pouquinho na internet, um pouquinho bíblico, um pouquinho do que as pessoas me falam. Ela vai chegando, às vezes eu não consigo copiar, vem de dentro mesmo, passa. E o que eu quero provocar nas pessoas é que o mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas precisam olhar mais para fora, não para dentro. Então se você chega aqui, às vezes o seu dia não está legal, está triste, você vem ler uma frase de conforto. Seu dia melhora muito. Além dos papeizinhos esboaçantes, tem um baú com dobraduras no formato de um biscoito da sorte. É só abrir que os dizeres ajudam a transformar o dia. Não há nada de errado em se desapegar de uma história, que não te dá nada mais do que saudade. O Wellington mora ao redor do parque e gosta de fazer caminhadas. Quando o viu pela primeira vez, foi surpreendido. Ainda existem pessoas boas, ainda existem pessoas preocupadas com o voluntário, com o próximo. Então isso faz a gente acreditar que o mundo vai ser melhor, que um dia isso tudo vai passar. Cada um tem a sua história, um drama de vida. A Shirley teve depressão ano passado. Se reergueu montando uma loja. Depois sofreu outro baque com o fechamento na pandemia. Mas para ela, viver é persistir com alegria. Entre muitas mensagens, escreveu. Não se esqueça de ser feliz durante a jornada. A lição que eu passo é a seguinte, que não desista nunca do que você pretende ser ou fazer. Sabe por quê? Nem todos os dias a gente vai estar de pé, nem todos os dias nós vamos ser felizes, né? Então, às vezes de um momento triste desse, a gente pode se reerguer fazendo amor, distribuindo amor. Não se esqueça de ser feliz durante a jornada. Não se esqueça de ser feliz durante a jornada. Obrigado.